De volta com o Esporte Guará, já estamos finalizando o programa, quero iniciar, mandar um abraço ao seu Raimundo, alô seu Raimundo, o seu Raimundo que é a sensação da cidade operária com a canoa campeã 2018 da corrida do que? Do Mangue Seco, foi sensacional né, sensacional, olha nós temos aqui, eu já queria encerrar né, o portal Massinho Guerreiro e Comissão Técnica renovam com Imperatriz, é assunto para segunda-feira, Massinho Guerreiro e Comissão Técnica renovam com o Imperatriz, você vai falar segunda-feira, porque agora nós vamos ao momento todo especial, que como o meu amigo Danilo Kixaba fala, ao momento mais especial, que é o Alô do Deja. Alô do Deja! Seja feliz galera, seja feliz. Sexta-feira chegou e hoje eu vou te dizer uma coisa, tem dois abraços especiais, um é para o seu Raimundo, o Fidelix já disse, que farinha gostosa seu Raimundo, muito obrigado viu, vou te visitar na cidade operária, tomar aquele cafezinho, meu amigo Richardson Mineiro rapaz, inclusive ele está mandando um bandeco aí para a gente, uma costelinha Fidelix e também um prato especial que é o Mineiro, é só seguir ele no Instagram, entendeu? Segue lá, Mineiro Delivery SLZ, meu parceiro, abraço para ti, manda um abraço especial para minha amiga Miss Lene, que daqui a pouco também vou pegar um piquinho lá na casa dela, aqui no Renascença, e para o meu amigo Fábio Bala rapaz, o rei do residencial Nova Terra. Um abraço para todos vocês e um bom fim de semana. Agora sim, eu quero colocar o VT do primeiro, viu produção? Primeira vez que o DJI participou de um programa de TV, como ele estava travadinho, a língua estava meio travada, falava 33 e tal, não sei o que, está soltinho, né mano? É. Está soltinho. Agora eu vou te dizer uma coisa, esse piquinho já apodreceu não? Não, 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 está no congelador, mas hoje sem falta eu vou buscar ele daqui a pouquinho. Sextou? Sextou. Podemos encerrar? Encontra agora a segunda, papai. A memória, lembra da live amanhã, viu? Amanhã 1h30, ó, siga a gente aí, arroba resenha M.A., o Instagram do momento, amanhã 1h30 tem a live da resenha comigo, meu parceiro Fidelix Neto. E 9 horas... O cabelo dele está bonito, ó, cabelo. 9 horas tu tem também o compromisso, né? Ah, 9 horas, isso hoje eu tenho que dormir cedo hoje. Agora vamos ao famoso, tchau! Tchau!